Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hades, vamos continuar continuando aqui no calor, escolha quaisquer condições, deixe o medidor até 1, na verdade já está, né? Isso é tão longe como vai. Calor acima do limite, escolha menos condições. Então vamos com a espada que pelo menos dá pra ganhar 2, né? Precisamos de, pelo menos, acho que 5 diamantes e estamos focando Poseidon de novo, tá? Falca Poseidon. Ele vai falar de novo coisa única. O meu pai cruel, Hades, ele é meu irmão antigo, você sabe disso? Não exatamente o tipo expressivo, mas nunca foi. Nós seldomly vimos olhos para o... A voz dele é muito boa, cara. Mas é claro, ah, mas você vai ficar só pegando o Poseidon, é... Claro! Por que eu não faria isso? Não, não vai experimentar outras coisas? Experimentar o que? Eu já vi os tipos de esquiva. Esquiva é Poseidon, meu amigo. Esquiva é Poseidon, não adianta. Quem é que vem? Um dívida. Ok, 5... Nossa, 5... Eu tô... Eu tô... Podre de rico, né? Pessoal, lembrando que temos live todos os dias, fazemos live todos os dias, quem quiser participar, fique à vontade, é à vontade, live lá na Twitch. Eu não sei por que eu falo à vontade, acho que é porque a próxima palavra é mais ou menos já falar live, aí eu já meio que misturo as palavras. Mas fique à vontade, live todos os dias, lá na Twitch, se quiser participar, ver os filmes antecipadamente, beleza. Ah, mas Fox, o que você ganha com isso? Bom, tem o pessoal que gosta de live e tem o pessoal que não gosta de live. Nós agradamos todo mundo, basicamente. Agora, o que também não dá pra fazer... Dá! Dá pra fazer. Mas o que também não é muito viável, o que a gente não quer, é... É tipo... Quem gosta de live no YouTube e live na Twitch. Cara, live no YouTube é interessante, mas assim, na Twitch ele é... Ele é mais maduro, né? Em questão de... É... Em como que eu posso dizer... Ele é mais simples de você mostrar os jogos que você está jogando, tá? Falando nisso, me dê uma licença poética aqui, rapidinho. Eu não mudei pra Hades? Ah! Olha só, obrigado, Daniel. Eu jurava que eu tinha mudado pra Hades, cara. Mas enfim. Então assim, quem quiser participar, fique à vontade. Ali é o Dionísio. Eu sinceramente acho ele zoadaço. Então eu não vou pegar. Ó! Ah, Fox, vai jogar Hades até quando? Então, é como eu disse, até enjoar, né? Até enjoar. Ele tem bastante coisa pra fazer. Vocês sabem que eu não pego pra fechar o jogo até assim, meu Deus do céu, o máximo possível. Né? Mas, vamos lá. Então, agora... Então, poço de caronte, meu amigo. É interessante. Valeu, Daniel. Eu já mudei. É interessante, mas eu prefiro... Eu prefiro pegar outras recompensas, porque vai chegar uma hora em que o poço de caronte... O poço do caronte, ele ficará... Ele será totalmente obrigatório. Então, nessa aí... Aí sim, nós... Nós iremos pra ele. É aquele negócio. Você tem a escolha contra algo que é completamente... É... Dispensável? Sim. Então, beleza. Agora, se você não tem a escolha... Meu amigo é certo. Tudo bem. Afrodite e Demeter. Demeter. Claro, tudo na Demeter. Você e eu. Até porque eu gostei do ataque que inflige de frio, tá? Achei bem interessante. Eu tenho o suficiente. Vou presentear. Uma pequena oferta para você, boa Lady Demeter. Eu estou profundamente orgulhoso por ver com você, Sr. Amy, em tudo isso. Eu tenho que reconhecer e aceitar o seu herói de gênero, Zagreus. Ok, atualizado. Aceitar. Ah, família. Por que, eu acho que nós entendemos algo de perdão agora, não é, Zagreus? Não, como os mortais na parte. Você está sempre me pedindo por muito, e eu não terá nenhum. Mas, como você, eu tenho uma plethora de... Caramba. Que Deus é legal. Ah, enquanto você não tiver nenhum em mão, você se chama 10%. É, seu ataque é mais forte. Então, esse aqui é muito bom. Esse eu gostei pra caramba. Porque tem uma sinergia muito legal, né? Que ele impede os inimigos de se moverem tão rápido, enquanto você vai empurrando eles com Poseidon. Você vai passar o seu curfio, garoto. O seu curfio é meu, hein? É o James, né? E aí, Reaper Nightmare? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia ainda, bom dia. Rapid, rapid. Quanto mais mata, melhor. Ó, 493. Será que eles podem dropar ouro? Não deixam de ser inimigos, filhão. Não, não droparam não. Talvez o drop seja muito baixo, sabe? Ah, mas foi bom, pai. Agora para coletar. Dê meu ordem! O Zé o Zé é o mais velho deles, é, né? Você é sabido encontrar sua família? Não, seu tiro se transforma em um raio, após sofrer dança, seu inimigo... Então, esse aqui é bom. Ah, olha só. Ah, vamos ver. Ah, não, eu não tenho, na verdade. As moiras dizem não. Não, eu acho que ele não é o mais novo. Eu acho que ele é um dos mais velhos. O tio se transforma em um raio... É... Basicamente esse aqui, né? Opa! Seizão! Ótimo! Eu vejo você lá! Não, o Hades também não é mais novo não, tá? Não, o Hades também não é mais novo não, tá? O Hades também não é mais doido porque o trono. O que foi devorado por Cronos. O... Ah, ou... Ah é? Ah então é isso ai. Cara... Tá ai uma das coisas que eu não lembro de... Nós teremos estudado a Mitologia grega na escola. Sinceramente eu não lembro. Sinceramente mesmo, eu não lembro. Eu vou falar uma coisa Eu prefiro bilhões de vezes Mitologia nórdica, grega e egípcia Do que o folclore brasileiro Meu amigo, eu sou patriota Falei isso ontem com ele Eu sou patriota, amo meu país Mas pelo amor de Deus, cara Olha, o folclore brasileiro Sei lá, não tem nem um super poder Os outros tem deuses Um monte de coisa Tem titãs O nosso tem um golfinho Uma mula sem cabeça Um cara perneta E uma planta Uma planta aquática Caraca, velho Tem nada a ver Tem a serpente Nossa, serpente de fogo Aí nós temos a Jogurmante O Leviathan E aí, e aí, e aí Tipo, o folclore brasileiro é legal Exatamente, ele é legal Não é ruim Mas Mas Ele leva um couro lá pra fora Ele leva um couro Leva um couro Leva um couro Tipo, eles tem os deuses da morte Da vida Hermes Um monte de coisa Eles tem... Não, mas eles tem Thor, cara Até os maias Tem deuses mais interessantes Olá, mates Aqui os deuses, é... Não sei Assim, deve ter Na verdade Muita... Devem ter muitas Entidades brasileiras Em que os índios Acreditam e tudo mais Deve ser interessante Mas o nosso folclore Na verdade, assim Folclore Eu acho que não pode ser Da mesma Comparado com a mitologia Folclore também É tipo Pé grande Nos Estados Unidos Sabe? Peraí Vou pescar Silacionte Meu Deus Então assim É... Talvez seja errado Nós compararmos O folclore Teremos que comparar As entidades Divinas Mas... Beleza, né Ó Ueli, por que ele deu risadinha? Ali ele Defendendo o folclore brasileiro Ali, ó Peraí que eu já leio Agora não dá Tupã 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 O mensageiro De Nanderrga O Deus Supremo E se manifesta De forma de um trovão De acordo com a lenda Foi Tupã o responsável Pela transmissão E conhecimento Sobre as propriedades curativas Das plantas Para os pajés Ah, que zoado Ele não lança raios Nos outros? E tem o martelo Que pega raios Eletrificado Ele é dono Do submundo Por aqui Guaraci Filho de Tupã Guaraci É o Deus do Sol E o nome Provavelmente De um cara Que tem um bar Aqui na cidade No interior Foi ele Que ajudou Tupã A criar todos os seres vivos É uma Uma antologia interessante Eu ainda prefiro O corte das sombras Que é mais fácil Sinceramente De novo Deve ter Umas coisas Legais Mas Tipo São Zeus Né Os Titãs O Ragnarok Fenrir E tal Apesar que assim A mitologia Em si Deve ser uma coisa Complexa Na verdade Deve não É uma coisa zoada Você vai ver assim É umas coisas Muito sem noção É É tipo O Velho Testamento Tem umas coisas Bem absurdas Tipo Cronos Comeu todos os filhos E só sobrou um Isso e aquilo Gaia Essas coisas É Mas O que deixa Legal Creio eu São as formas Em que nos trazem Hoje em dia Que é através de jogos É mais estilizado Ele é mais amigável Ele é mais amigável Porque se for falar também De coisa bem pesada Novamente Tem um Velho Testamento Aí cara O negócio ali Não é pra qualquer um não Tem umas coisas pesadas ali Pesada ali Eu acho que estou acostumbrado a essas chatas aqui Obrigado ao meu trabalho É a maneira que você conta Sabe É a maneira que você conta Cada vez que você está em uma câmera Ganha algumas moedas Ah Para Vamos ver Tudo bem Seu tiro é um tiro Não Quanto inimigos São derrotados Interessante Após sofrer dano Caso inimigos Ravocam Finge a fraqueza Épico Tá bom Vai eu vou Vou lá Épico Aqui é a defesa O que vai tomar Sangrentinho O que eu preciso Quer dizer que Meg nunca te disse E aqui eu pensei que vocês dois estavam próximos Bem Vamos ver Fala 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 Como é isso? Olha o que Você está lixão Aí Olha Aí Mó lixão Aqui Mó lixão Aqui Easy Easy Ó Tá congeladinha Aí Tá congeladinha Aí Ela está chargando Quem é você? Prega Essa Lâmina É Isso 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 É De novo? De novo? De novo De novo De novo De novo De novo Minha arma estremeceu ao toque. O que escolher? Eu acho que é isso. Você já está pronta? Isso é um Tartarus. Meu Deus. Mas é óbvio que eu vou fazer isso. Pessoal, se eu parar de trazer vídeos de artes, provavelmente eu vou continuar um pouco mais offline e online. Ou seja, offline porque não irei gravar, ou online porque eu farei em live. Só um pouco de rodar ao Flegathon. Eu sei que vocês falam assim, não, Fox, não tem problema. Vai trazendo ações completas porque não vai acabar uma hora que vai enjoar, né? Sai! Para, 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 para. Uma hora vai enjoar, né? Beleza, Daniel. Ó! Fala! Cinco! Nós estávamos ganhando oito! É, pelo menos nós não temos que ir até lá para pegar, né? Mais de volta. Mais de volta! O poder dos deuses. O que é isso? Eu vou fazer isso. Vem então, bora, bora, bora. Stop ele, Richards. Não tem tempo para perder. Por que eu me desculpe? Muito boa. Oxi! Por que? Por que ganhamos dois? Eu vou pegar isso. Quero ver. Você quer ver? Não, seria escutar, né? Não, mas ela é boa mesmo. Você vai contar? Não, não vou contar. Não vou contar. Não vou contar, vou guardar lá atrás. Ela é muito boa. É aquele boa assim, tipo... É... É aquele boa, cara. Ela faz totalmente sentido caso você goste de piadas bestas. Não, você vai ficar pulando aí, pô. Não, você vai ficar pulando aí, pô. Eu não vou usar cinco pra nada. Vou continuar aguardando dinheiro. Supondo-se que cheguemos até um ponto... do maluco. 10. 10. Tá, calma. 4. Marqueira de morte de novo, tá? 1. gers Bye. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. Mais para lutar. Você está morto. Eu não tomei dano. Olha só. Senhor Poseidon. Senhor Poseidon, isso aqui é para você. Eu gostaria que meu pai esteja tão fácil de fazer como você. Ah, um show de generosidade para o meu irmão mais favorito. E o seu dono é muito apreciado. Em nome de Hades. Ah, velho. Aí é complicado. Mas eu vou com a explosão da água que é uma segunda fonte de dano, né? Empurrar contra a parede da dano extra é uma boa, mas aquela ali realmente é uma segunda fonte de dano. Ah, é porque eu também autocompletar que as vezes eu como uma lei. Entendi. Eu gosto dessas bruxinhas, cara. É meio difícil empurrar o pessoal com os obstáculos se você não tiver obstáculos, né? Cara, eu estou com uma vontade de jogar Diablo que vocês não tem ideia, cara. Mas é como eu disse. Eu não vejo a hora de sair o Resurrection, cara. Eu não vejo a hora de sair o Resurrection, cara. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. Nossa, ele. Ele está. Eu estou com uma vontade. Tem um pouquinho. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. Certo. Vamos lá. O que foi? Você pode pegar um barco? Sim, eu acredito que eu posso. Olha, eu não queria te assustar. Sim, bem, ele não. Mas você sabe o que? As ações falam a intenção. Agora aqui. E você pode estar aqui. Então... São melhoradas... Cuidado, está quente. Estou sentindo melhor já. Aí, viu? É o que eu falei, por exemplo. Se nós escolhêssemos ir no Caronte com outra recompensa, pode chegar uma hora em que... Poderia chegar uma hora em que o Caronte fosse totalmente... Totalmente não. Ele se... Caramba! Me fugiu as palavras, cara! Ele não teria o que fazer a não ser pro Caronte. Então, por isso que não vale a pena, entendeu? Por isso que não vale a pena, entendeu? Vá pra chama. Vá pra chama! Vá pra chama. Flameter! Um... Sempre é um plato, Charon. Se eu tiro, solta o cristal que atira o leão. Eita, coisa linda de Deus. Eita, coisa maravilhosa. Bora, chefe. Nossa, vou dar o curo nessa aí. Come on, bring it on. Você me tocou e eu tenho sua cabeça? Hidra Leviana. Vem então, vem. Vem aqui, chega mais. Vamos lá, Hidra Leviana. Pô, eu vou recuperar minha vida inteira mesmo? Tomar uns hits aqui e outros lá não tem problema. Eita, derrota. Até você reconstituir novamente. Eu vou pagar por isso. Tá bom, vai. Deve eu pegar o trem? Um outro chão. Vamos lá. Tá live todos os dias na Twitch. Nuevamente, né? Podia ter uma DLC que você enfrentaria os Titãs. Já pensou que da hora, cara? E também as outras mitologias. Cara, esse Hades poderia... Nossa senhora. Poderia ser muito, 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 muito completo, sabe? Vamos esperar, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vem encontrar minha blade. Um 3-arming. Um 3-arming. Por favor, alguma coisa decente. Seu ataque restaura 2 por acerto, mas você tem menos 60%. Então... Um momentinho. Então... Seria 50... Não, 60%. É menos. Ah, eu prefiro esse aqui. Onda perfurante. That's it. Muito melhor. Uma vidinha agora ia cair bem. Você vai negar isso. Vou? Por quê? O que? Não tomei aquele dano não. Opa, foi bom, foi bom. O que eu ganhei desse cara? É. Mas é claro. Claro que eu ernei o negócio. É óbvio que eu ernei o negócio. Agora eu vou pra vida, porque de novo a Romã é boa, mas não é tão boa assim não, tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu devo presar a A. Não morra à toa. Tem vida aí? Obrigado. Então, eu não vou no Caronte. Porque eu também não tenho mais de 400, tá? E... Aqui é melhor. De novo. Lembre-se, não tem uma palavra disso para qualquer pessoa. Bora. Eu acho que você pode me matar. Ocasmo-se, sim. E você acha que pode me derrotar? Ocasmo-se, não tem uma palavra. Cadê? 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 10 segundos. Sim. Oh, esse aí tem que contar como mais, hein? Brimbo. Oh, ele morre. O cara tem como perder pra ele, porque é muito, muito, muito fácil. Bom. Acho que tem, né? Roubei! Sua situação está sob controle. Delícia. Seu ataque, 79. E cadê ele? Save algo para mim, próxima vez. Oh, obrigado. Eu tenho que lhe mandar, Zag. Você é fácil de secair. As sombras de Tartarus estão começando a te fearar mais do que o seu pai do Senhor. Oh, louco. O que é isso? Ele é gente boa, pô. Ele é gente boa. Tem nada aqui, né? Ah, mas... Óbvio que eu vou de Poseidon. Agora pode dar aquele dano nos chefes, hein? Outro meu caminho. Nem ataquei, viu? Ó, ó, ó. Fica vendo, fica vendo. Agora eu só estou atacando mesmo porque, além, novamente, de nós infligirmos frios, frio e, querendo ou não, é um ataque bom, ele ainda tem a onda, né? Olympus, eu aceito essa mensagem. Sua ataque especial, suas bênçãos, ruptura, causa mais dano... Ha, 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 ha. Ei, Poseidon, Poseidon. Vida e Demeter. É óbvio, óbvio. Você é um gigante solcatcher gigante. Ué, tá spawnando só o inimigo que já vem morto? Que estranho. Quer dizer, não sei se ele viraria, né? O monstro mesmo. Após sofrer dano, cause dano e completamente esfrie. Aplicar 10 acúmulos, explosão de gelo. 4% mais lenta? Esse ataque especial é mais forte. Toque congelante. É legal, porque as bênçãos de você tomar dano, basicamente, elas não são limitadas a um tipo diferente. Bom, aqui... É, nesse caso aqui, eu vou com o portão. Nesse caso aqui, eu vou no portão, porque as recompensas ali não são tão boas. Um gol, os pés, você pode me abrirem as patas. Vicente, Tarema, espere que o seu hábito é seu filho de Hanado, beque-se à distância o marco entre castanho e timbre. Uma distância, não estou tão seguro, que o deus de viajar compreendem-se. 3. 12. 12. 7. 7. 8. 7. É esse aqui. Então pode ser. O esquema agora é refletir. Por que não? Uma palma de poder. Boa o suficiente para comer. Seu tiro... Causa mais 380... Então... Vamos lá, né? Nós temos 3 chances. Olha, desculpa, gente. Eu vou pular o Teseu falando porque é muito chato. Eu vou pular o Teseu. Eu vou pular o Teseu. Eu vou pular o Teseu. Não há mais prazer que descer minha espéria direto em você e voltar, Dêmon. Você está rápido. Eu não vou pular o Teseu. Vem então, porcão. Vem então, porcão. Vem. Vem então. Acho que você... Acho que o quê? Você é forte, é? Acho que você é fortão, é? Acho que você é o quê? Hein? Hein? Vem aqui. Vem aqui. Vai virar tonsinho, sua vida da mãe. Vai virar picanha. Vai virar o carro. Vem aqui. Vem então, vem então. Vai virar um churrasquinho. Churrasco não, né? Vai virar carne congelada, na verdade. Beleza. Um já foi. Lixão. Vem aqui. Isso aqui é muito chato, cara. Não é? Se eu ficar perto de você, você sempre vai dar trigger nesse ataque, é? Ah! Então esse é o segredo? Veja o poder dos deuses! Oh, blagard! Agora seu espírito deve estar quimbra dentro! Não! Easy! Easy! Deve fazer o Fezio desligar um pouco. Pois é. Foi fácil, foi fácil. Então, faltam dois encontros, certo? Vou pegar a tena agora. Tá, você causa dananana... Você vai atacar o treino por seis encontros. A gente tem muito dinheiro, cara. Né? Mas beleza, pessoal. A live vai continuar. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Deixando dúvidas, críticas, gestões, curtiram e compartilharem. A descrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.